Olha que coisa linda, que foi meu amor, tá aqui no meu pé, cadê a outra? Ah, tá aguda papai, ja, 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 ela tá aqui, ó, vai, vá eu apanhando, vai, vai lá, vai lá brincar com tua irmã, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá vem lá, vai lá, o nome dela é essa aqui, o nome dessa maior é Sté e essa aqui é Florinda, ela é presa mas aí um momento, um momento de lazer, lá vem ela, é felicidade, é alegria momento de lazer com as cachorras hora de voltar